Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 25 anos do casamento do Superman. E eis que Superman e Lois Lane ganharam uma edição especial comemorativa das boudas de prata desse que foi uma das maiores celebrações do amor no universo de C-Comics. Mais detalhes logo depois da vinheta. Superman e Lois DC Deluxe, aniversário de 25 anos, é uma edição especial em capa dura com 200 páginas e o preço hoje é de R$ 99,00. A Panini lançou esse quadrinho agora no mês de abril para celebrar os 25 anos de um casal muito famoso, por mais que no imaginário popular o Clark Kent e a Lois Lane sejam um casal desde sempre, afinal ela foi o principal interesse amoroso do Homem de Aço no seu auge, foi há 25 anos atrás que a DC resolveu oficializar este casamento. Para quem não se lembra, na época havia uma série de TV, Superman e Lois Lane, algo assim, e que era extremamente bem sucedida de audiência. E para casar com um evento que ia acontecer, perdoem o trocadilho, mas para combinar e coordenar o evento que ia acontecer na série, a DC aproveitou e resolveu promover em definitivo o casamento de Superman. Esses eventos ocorrem no pós-crise da DC Comics e aqui a gente tem uma edição especial reunindo Action Comics 728 e Homem de Aço, Superman The Man of Steel nº 63 e o álbum de casamento, uma edição especial. Essas histórias são muito mais focadas na Lois Lane do que no Clark Kent em si. A gente vai ver ela protagonizando uma minissérie, uma série de histórias onde ela está investigando alguns crimes, investigando algumas matérias para o planeta diário fora de Metrópolis. Ela está num exílio autoimposto, parece que o noivado dos dois tinha acabado e a Lois Lane resolveu se distanciar do Clark Kent. É bem naquela fase onde ela efetivamente descobre que ele é o Superman. Isto é o ponto de partida para uma história que vai mostrar a Lois descobrindo que ela sente muita falta do Clark e o Clark mostrando também que ainda ama a sua ex-noiva. É daí que os dois resolvem se reunir e a história aqui é escrita a muitas mãos. São muitos artistas envolvidos, então tem um ou outro problema de narrativa um pouco truncada. A gente está falando de roteiros de Roger Stern, Louise Simonson, David Michelin, Carl Kirsten, Dan Jorgens, com muitos artistas, muitos artistas, até porque se tratava de um momento épico da editora, então todo mundo queria de certa forma fazer parte disso. Esse quadrinho, ele se passa alguns anos após a morte do Superman, então se a gente fosse esperar isso aqui sair na saga do Superman, acho que ia demorar bastante. É importante saber que nessa época o Superman já tinha morrido, já tinha voltado. A cronologia estava um tanto quanto bagunçada, mas a DC aproveitou do hype que estava em torno da série para jogar um punhado de amor no ar. E esse quadrinho ganhou uma edição brasileira também, que a editora Abril lançou em maio de 1998. Foi um pouco depois do lançamento lá nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui a Abril teve a desculpa de lançar no mês das noivas, né? Enquanto lá nos Estados Unidos saiu em uma data meio aleatória, porque o foco era coincidir com a série de TV. Essa página dupla que tem no quadrinho é uma página em homenagem, inclusive, aos artistas que participaram dessa fase do Superman, né? Eles são ali os convidados para o casamento. O que faz dessa edição ela ser uma edição especial, diferente, é que esse material é um material difícil de você achar nos formatinhos e nas edições especiais que saíram lá nos anos 90, então a Panini republica neste encadernado. Encadernado esse que também tem histórias mostrando a preparação, esse lado humano dos personagens, a preparação do casamento, a Lois experimentando seu vestido de noiva, mas o Superman Clark Kent estava lidando com alguns problemas muito graves, ele tinha perdido parte dos seus poderes e isso fez com que o Batman coordenasse uma força-tarefa da Liga da Justiça para proteger Metrópolis enquanto ele encontrava uma forma de recuperar seus poderes. E um Superman sem poderes não significa um Superman sem aventuras. Ele esteve lá durante a sua lua de mel que lida com algumas situações e quem salvou a pele do nosso homem de aço dessa vez foi a sua então recém-casada, né? Esposa. É uma história que eu recomendo para quem é muito fã, um fã do Superman, da classe com Superman, dessa fase aqui que está saindo na saga do Superman, o Superman do John Bunyan, o Superman bastante, como que eu posso dizer, próximo daquilo que eu diria ser o herói primordial, né? Essa semana que passou, o Superman fez 85 anos e ao meu ver ele é o grande personagem da DC Comics, por mais que a editora e o estúdio empurrem o Batman goela abaixo da comunidade, né? Mas é um personagem que abriu alas e permitiu a existência de todo esse filão de super-heróis que foi realmente a partir do surgimento do Homem de Aço, né? Então a gente tem aí um papel diferenciado. Fora essa questão, a gente vê uma história que, como eu já disse outras vezes, ela é muito mais pautada na figura da Lois Lane, ela tem uma ênfase, um protagonismo muito maior do que o próprio super-homem. Como se a equipe criativa quisesse dizer que o super-homem por si só já tem muitas outras histórias do Superman. E aqui, nesse momento do seu casamento, a gente tivesse realmente um momento, um espaço reservado para celebrar a existência, a sensibilidade e, ao mesmo tempo, o protagonismo de Lula. Essa edição não traz nenhuma novidade em relação ao material que saiu nos anos 90, apenas organiza eles de forma copilada e nos entrega um encadernado de 200 páginas com esse momento histórico que foi o casamento do Superman há 25 anos atrás. Esse foi o Pop Topia de hoje. Se você não foi inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Um forte abraço e até a próxima.